Fala galera, uma boa noite aqui Elias, diretamente de Antofagasta, Chile pra vocês, como vocês estão meus queridos inscritos, minha querida audiência, espero que todos estejam bem. Pessoal, esse vídeo aqui vai sair um pouco mais à noite aí, até porque eu não tenho que lançar vídeo tão, tão cedo, amanhã na parte da manhã, e aí já facilita aqui pra mim, e também essa notícia foi divulgada assim há pouco, apesar de o cast ao vivo da Microsoft ter sido na data de ontem, mas nós temos aqui um compilado de alguns dados, principalmente dados importantes para o mundo Xbox, porque é lógico, o que afeta a Xbox, afeta a Microsoft, o que afeta a Microsoft, obviamente afeta a Xbox. Só que, dentro da Microsoft, a Xbox é somente uma das divisões, e ontem foi dia da Microsoft fazer a apresentação pública dos seus ganhos, que inclusive é parte da estratégia de marketing da Microsoft, para aumentar o valor de suas ações de mercado na Nasdaq, e também atrair ainda mais investidores e mais empresas para suas tecnologias, ou seja, empresa solidificada e com a parte financeira saudável igual a Microsoft, também faz propaganda através dos seus ganhos para poder angariar ainda mais clientes de confiança, porque dinheiro é o que atrai dinheiro, e isso é uma das verdades máximas do universo. Mas, sem muitas delongas, vamos aqui falar pelo que importa. Lógico que a Microsoft importa para a gente, mas nós precisamos falar exatamente da divisão Xbox, que é o que esse canal aqui é sobre, certo? Então, vamos lá, galera. Eu vou apresentar aqui para vocês alguns dados que foram compilados por Brad Soms, um dos grandes que são superentendedores dessa parte financeira da Microsoft, e ele tem já esse know-how de muitos anos acompanhando a Microsoft e outras grandes empresas também do ramo de tecnologia. Então, galera, vamos aí passar alguns dados compilados por Brad Soms para que vocês fiquem sabendo de o que está acontecendo e o quanto chegou a tal da conta para a Microsoft. A conta chegou! A conta chegou! Microsoft ali com a divisão Xbox. O Xbox está flopado. Nossa Senhora! Acabou! E é o nosso último ano! Só que não! Para o desespero da ponesada, só que não! Só que não, galera! Então, vamos lá, vamos lá! A Microsoft, em sua divisão Xbox, ela embolsou 15.5 bilhões de dólares, galera! Ou seja, duas Bethesdas e ainda fica sobrando uma raspinha de dinheiro. Sim, galera! 15.5 bilhões foi o que a Microsoft aí pegou no último ano fiscal. Isso daí a gente pode falar também, principalmente, por causa do último quarto, né? O último quárter aí que eles chamam, que é um período entre 3 a 4 meses, né? Então, assim, a Microsoft, Microsoft, ela lucrou muito com a sua divisão Xbox aí, e a divisão Xbox aí conseguiu seus 15.5 bilhões de dólares! Nada mal! A conta chegou! A conta chegou realmente! Infelizmente, aí a gente tem que aceitar que a conta chegou, só que não avisaram a ponesada que a conta chegou com saldo positivo para o pessoal do Xbox, não é verdade? E eu tenho mais números aqui, eu tenho mais números, mas é lógico que eu tenho mais números para vocês, é lógico que vocês querem saber o restante dos números, não é mesmo? Não é mesmo? A Microsoft, em, assim, em venda de título de terceiros dentro da divisão Xbox, isso porque... Caxista não compra jogo! Ai, Caxista não compra jogo! Já desmontei essa daí em um outro vídeo meu, onde tem usuário que é inscrito do meu canal, que tem mais de mil jogos adquiridos nas suas contas, 580, 620, 520, 329, 127, 96 jogos, a galera compra jogo sim! E só jogos de third party, ou seja, de estúdios que não pertencem à Microsoft e estúdios de terceiros, a Microsoft, ela lucrou 2 bilhões, bilhões de fucking dollars! 2 bilhões de fucking dollars! Isso falando só na parte de jogos de terceiros, isso foi o lucro que a Microsoft teve, isso sem contar a própria desenvolvedora que também fez os jogos, né? Agora vamos aqui a outro número que também é super interessante e teve um acréscimo muito bacana, que foi os 18 milhões de assinantes do Game Pass! E isso quer dizer sabe o quê? 100 milhões de dólares em Xbox Live Users! Mensalmente! 100 milhões de dólares! Mensalmente! Meu Deus do céu! Alguém tem ideia do que é essa cifra? Alguém tem ideia do que é essa cifra? Olha isso, galera! Meu, é muito absurdo! São números assim que se você for pensar em outras empresas, ou a gente mesmo como pessoa física, é uma coisa inimaginável, a gente não consegue pensar o que é esse volume de dinheiro, o que é um volume de dinheiro desse, o que é um fluxo de caixa desse. Porque igual eu já expliquei para alguns descerebrados que vêm aqui falar, ai, mas esse serviço flopado, esse serviço super flopado aí de Game Pass, de Live Gold, ai, isso daí vai acabar com a indústria! Não, idiota! Não acaba com a indústria! Faz a Microsoft crescer muito e a indústria poder investir ainda mais! Ainda mais! Vocês querem mais números? É lógico que vocês querem mais números, porque vocês querem saber qual foi o crescimento em Xboxes, só por causa do lançamento do Series S e do Series X, não é mesmo? Pois é, vamos falar então, houve um crescimento, tá? De receita de 86% da venda de Xbox Series S e Series X desde o lançamento dos bichinhos, tá? 86% a mais foi o que a Microsoft passou a vender de Xbox. Ai, mas o Xbox é flopado! Você pode ver, de a cada 10 pessoas, 19 compram o Playsterco! Ai, é porque... Nossa, Sony wins! Exclusivo wins! Ai, ai! Socorro! Pra vocês verem, né? 86% foi o ganho de receita no último quarter! E tudo por causa do lançamento! Isso, isso porque... Inclusive pessoas iguais a este aqui que vos fala, senhor Elias Collins, não recebeu ainda o seu Series S comprado, tá? Isso porque aqui no Chile a gente tá com um problema grave de abastecimento, não só no Chile, como no mundo inteiro. Se nós não estivéssemos nessa porcaria dessa situação de pandemia, fraudemia mundial, e todo mundo pudesse trabalhar de maneira normal, trabalhando todo mundo junto, tomando os devidos cuidados sanitários, com ou sem a porcaria de máscara que não funciona pra merda nenhuma, esses números seriam ainda muito mais expressivos. Mas muito, mas muito mais expressivos mesmo. Principalmente na parte de América Latina, que sofreu muito na mão da Ásia, e na mão de todos os jogadores casuais que não sabiam o que fazer durante a pandemia, e acabaram, ou sim, ou sim, comprando um videogame para sua distração. Uma das partes que mais fez faltar videogame no mercado durante a fraudemia foi o seguinte, a fraudemia, ela fez com que as pessoas que nem jogam videogame, aquele pessoal que jogava no máximo ali, aquele candy crushzinho de celular, aquela porcaria, fala, mano, o que eu vou fazer durante essa fraudemia? Não posso sair, não posso fazer meu exercício, não posso andar com meu cachorro, não posso participar de festa de final de ano com a minha família, o que eu vou fazer? Vou jogar videogame. E a massa casual comprou videogame, e também os asiáticos compraram o Xbox pra caramba, muito acima do que foi feito o Forkast, ou seja, aquele negócio que tenta adivinhar quantos vai vender, ou quantos vai deixar de vender, e eles chutaram o Forkast muito a menos, e ferrou, porque aí ficou quase sem Xbox na praça, e infelizmente, a Microsoft não está conseguindo construir Xbox com a mesma velocidade e eficiência que o necessário, até mesmo porque eles necessitam sim de que também o pessoal aí da AMD consiga produzir com qualidade e com velocidade uma quantidade significativa dos processadores, das GPUs, de CPUs, de tudo que faz a parte do power do Xbox, tanto o Series X quanto o Series S. Mas é isso, galera. Então, assim, esses foram alguns dos números absurdos que a divisão Xbox veio trazer, ou seja, 18 milhões de novos usuários para o Game Pass, 15 bilhões arrecadados pela divisão Xbox da Microsoft, mais aí um pessoalzinho trazendo uma boa grana, trazendo aí 86% de crescimento de receita só na venda de consoles, entre outras cocitas mais. É lógico que a Microsoft também ganhou dinheiro com os seus outros produtos, tem o Microsoft Surface, tem o Microsoft Office 365, tem as licenças também por volume, tem também os seus servidores Windows, servidores de SQL Server, tem vários outros produtos Microsoft que você não faz nem ideia, inclusive o Windows Azure, servidores virtuais, máquinas virtuais e outros serviços mais. Porém, eu vou focar aqui somente, então somente na divisão Xbox, que é o que importa para este canal. Então, pessoal, esses são os números da flopada Microsoft, do flopado aí Xbox. Aí agora, quando você vê essa poneizada falando porcaria aí no Coliseu do Flame War, ou em outra página aí de Flame, ou você vê certos youtubers aí falando um monte de besteira que tiraram números aí dos seus esfíncteres anais aí, aí agora vocês já têm a resposta de ponta da língua, inclusive, se quiser ver, é só dar uma olhada no Twitter do Brad Sams, que esses números estão expostos lá com as suas devidas fontes. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, por favor, comentem, compartilhem, não deixem de se inscrever no meu canal e ativarem o sininho de notificações. Também nós temos a nossa vaquinha virtual para ajudar o canal aí a crescer, e também não se esqueça que este canal tem um grupo de Telegram que é gratuito. Então venha participar, venha fazer parte da nossa equipe aí, onde a gente conversa, troca ideia, troca as nossas gamer tags através de lá e fica muito divertido, combina a jogatina, faz um monte de coisa bacana, fora que vocês têm exclusividades de áudios, vídeos, imagens e outras cositas mais que eu só posto lá no Telegram. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado pelo seu tempo, a sua audiência e a sua paciência, e até o próximo vídeo. Elias out!